Eu vou permitir que você entre na minha vida e fique só um pouco Eu sei que você até gosta, mas ama quando eu transporto de grana Tem brilho o seu olhar me lembra as estrelas na noite sem sono Maldade a sua afeição me lembra quando eu tava louco de droga Que droga, aquela brisa ela era gostosa Gostosa, era ela na mó brisa da droga Gostosa, era ela na mó brisa